Estamos aqui, esse irmão amado estava trocando a lâmpada aqui do Ministério Grande aqui em Portugal Dá uma palhinha, estou produzindo o CD dele lá no estúdio do Davi Neotel Canta uma palhinha aí de uma das canções que nós estamos gravando lá no Davi e Flávio Os irmãos de José não sabiam de onde vinham aqueles sonhos Então venderam seu irmão José Que para o Egito acorrentado se foi Pois não sabiam que os sonhos eram de Deus Os irmãos de José não sabiam de onde vinham aqueles sonhos Então venderam seu irmão José Que para o Egito acorrentado se foi Pois não sabiam que os sonhos eram de Deus Depois de muito tempo ali se não bastasse um sonhador mó Agora se encontrava na prisão Pois o Deus que deu o sonho Depois de um silêncio gradou José pode sair Chegou a hora de realizar Os meus planos Te vi quando estavas Naquela cova fria Vi seus irmãos sujando suas vestes Com sangue de animal Quando servia Potifar Também te vi Mas abro hoje as portas da prisão E realizo os planos que te dei De prisioneiro a governador Pode sair Lugar de príncipe é assentado no trono Me dando glória Lugar de príncipe é assentado no trono Me dando glória Me dando glória Te vi quando estavas Naquela cova fria